As dependências do mariage de recepções ficaram totalmente tomadas e se transformaram em um verdadeiro arraiá junino para receber em grande estilo a nova edição da revista Fashion News. Séris inova mais uma vez e traz na capa a beleza da arquiteta Simone Almeida, contando um pouco da sua vida pessoal e dos seus projetos profissionais. Além da capa, a revista traz saúde, fitness, moda e muito mais. A festa reuniu a banda Forró do Checo, as participações do trato do local Sérgio Daniel, o DJ Bruno Martins e a participação especial do Sérgio Almeida e do Sérgio Daniel. Primeiras imagens, por dentro do colômbio de verdadeiro arraiá. Só aqui com eles a dupla Paulo Sérgio e Daniel, uma das estrelas desse lançamento do Arraiá Fashion Mariage. Pois é, Paulo Sérgio, como é para você estar participando agora, fazendo parte da família Fashion News, né? Vocês sempre presentes aqui nos lançamentos, mas agora de uma forma toda especial, cantando para o público. A gente aqui tem que agradecer a vocês por esse carinho que vocês sempre tiveram pela gente, né? Vocês são pessoas agora que fazem parte da nossa família e a gente se sente feliz demais em poder também fazer parte dessa família de vocês. E cantar, então, eu não tenho nem palavras, só agradecer por todo esse carinho que vocês passam para a gente. Daniel, cantar já para um público tão conhecido, que todo mundo aqui conhece vocês, todo mundo gosta do som de vocês, tem um gostinho especial? Tem, tem, porque como você mesmo disse, são para os amigos, então o prazer é dobrado. Já para um público que a gente não conhece, já é um prazer, naturalmente. Mas com os amigos aqui, vocês, séries, todos que estão presentes aí, aí duplica o prazer. Aí a gente vai brincar, não vai nem cantar, a gente vai brincar para ver esse povo aí. É uma responsabilidade muito grande, já que a festa sempre chamou pessoas lindas, mulheres lindas, mulheres festas, lá que isso ficava. Mas assim, eu me senti muito prestigiada pelo reconhecimento do nosso trabalho. Nós arquitetos, nós falamos muito, não sou profissional, mas a vida do arquiteto é bastante, tem todo aquele glamour mais por trás dos bastidores. É muito esforço, porque são nessas horas que a gente vê o nosso trabalho sendo reconhecido. Então, para mim, foi um motivo de honra, principalmente também porque marca uma nova história da festa, né? O Sérgio Salão é um divisor de águas e eu me sinto muito, muito feliz de prestigiada que está estreando essa nova fase da festa. Um período tão importante, não só na capital, como em todo o estado. É isso aí, confira a nova Fashion News e veja aí a Simone estampando a capa. E aqui com a dermatologista, top dermatologista, Viviane Araújo. Viviane, 11 anos de Fashion News e 11 anos de parceria. Você sempre participando dos lançamentos, a cada edição te superando, ótimas matérias, sempre buscando temas que interessam os leitores, falando aí sobre os cuidados, enfim, tratamentos. Como é para você estar participando mais uma vez, sempre junto à Fashion News? Eu acho que a revista Fashion já se tornou uma parte integrante dessa minha trajetória aqui em João Pessoa. Há 12 anos que nós estamos com a clínica aqui em João Pessoa. E desde o início nós abraçamos essa ideia da Fashion News, uma proposta inovadora. E realmente é tudo aquilo que a gente se propõe, é sempre trazer inovação, é a cara da revista Fashion. E é a proposta também nossa, da clínica, sempre estar na vanguarda, trazendo tudo que é de inovação na área da dermatologia. Então realmente a Fashion é a nossa cara e é sempre um prazer participar de todos os eventos, de todas as inovações que a série está sempre trazendo para a gente. Estou aqui com ele, nosso convidado especial, Cezinha, que veio a brilhantar o Arraia Fashion Mariagem. Cezinha, o que aí? Passou São João, mas ainda estamos em clima junino, né? O evento Arraia Fashion aqui transformou o salão em um grande Arraia Junino. Qual o balanço que você está fazendo desse São João? Muitos shows, muitas viagens. Ah, foi ótimo. Primeiramente queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, que eu tanto admiro esse programa Fashion, que eu já sou de casa. Mas o balanço do São João foi ótimo, eu não tenho o que reclamar. Há uma crise no Brasil, mas eu acho que a gente tem que criar, se renovar e não se preocupar com isso. Crises sempre existiram, mas a gente tem que ter muita força para ultrapassar esse limite, essa coisa que é tão passageira. Menino, você é quase um parceiro do EFESO, né? Já foi várias vezes ao programa, a gente sempre se batendo nos eventos e mais uma vez você aqui. Claro. Prestigiar pessoas que prestigiam a nossa cultura é sempre importante. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa família. É com muito carinho que precisar, estarei sempre mais rápido. E quais são os planos de Cezinha agora para o decorrer de 2015? Estamos no meio do ano, mas muita água vai rolar ainda. Isso, na verdade agora lançando meu novo CD, Mostro Tudo em Você pela Som Livre, com participação de Zeca Pagodinho. E a gente vai fazer uma turnê com esse show, mostrando o CD. E se Deus quiser, eu vou querer vir aqui para ver uma pessoa lançar o programa de série de vocês aí. Então os paraibangos se preparem, que vem coisa muito boa por aí. Essa é sim. Com meu desejo, tô com saudade do peito do pé. Teu ar, carinhoso, meu abraço, gostoso, passear no teu céu. Estou aqui com ele, o cerimonialista e empresário Felipe Miranda. Felipe, como é para você estar participando desse estrelado lançamento da Fashion, né? A Fashion Mariagem. E Felipe Miranda, sempre presente nos melhores eventos da cidade. E você não poderia faltar aqui. Ah, é verdade, é muito bom sempre estar aqui no lançamento da revista Fashion. É onde os VIPs se encontram e onde os fashion se encontram. E para mim é muito gratificante estar hoje aqui no Arraiá da revista Fashion News, colocando uma das minhas invenções, que é a pipoqueira. A minha pipoqueira, o meu serviço de pipoca para eventos. E estar hoje aqui, junto com a revista Fashion, no Arraiá da Fashion. E aqui estou eu com Jéssica Gambarra e Ícaro Barbosa. Eles que tiveram um casamento estampado aí na nova edição da Fashion News. Jéssica, como foi para vocês essa super festa, super comentada em nossa cidade, no estado, que realmente parou, não é? Foi uma festa que amanheceu o dia. Como foi para você? Foi um sonho realizado? Ah, Petrúcia, foi um sonho. Esse casamento nós viemos planejando há mais de um ano. E tivemos bastante cuidado em inovar, colocar de tudo um pouco. Até assim, pela mariagem, que nós temos conhecimento, queríamos botar até o capítulo da manhã. Então a festa virou a noite, amanheceu o dia e os convidados bem animados. Todos muito satisfeitos com a festa. Pois é, e quem tiver o novo exemplar da Fashion News, vai conferir aí nas páginas o casamento da Jéssica e do Ícaro. E você também, Jéssica, aqui à frente do Mariagem Recepções. Como é para você estar recebendo esse lançamento tão diferenciado, um arraiá junino, né? Hoje estamos nos despedindo de junho, chegando julho. Como é para vocês toda essa festa? Aqui virou uma vila, não é? Para nós, da família Mariagem, é um prazer receber um evento desse forte. Uma revista tão respeitada como a Fashion News, cercada de pessoas competentes. Então é um orgulho. Espero que a noite seja muito animada e todos saiam satisfeitos com a nossa casa. E eu estou aqui com ela, Séris Leão, a jornalista, apresentadora, editora e muito mais. A Mulher Multifaz. Séris, a Fashion News mais uma vez inova e lança uma nova capa, um novo estilo, uma nova festa, um arraiá. Você transformou a Mariagem num grande arraiá junino. Mas junino sempre sai na frente e inova, né? Pois é. Eu estou extremamente feliz porque é casa lotada, Petruzzi. E realmente a gente chega com a nova edição, trazendo um arraiá junino, aproveitando esse período de junho, quando a gente comemora a nossa tradição, nossa cultura, o nosso forró. E eu quis chegar com a nova edição, com essa proposta diferenciada, até porque a capa também chega diferenciada. A gente agora traz a capa empresarial, que é a capa perfil. Além de moda, a gente traz essa proposta também, para que a gente possa apresentar os grandes profissionais que nós temos no nosso estado e poder falar um pouco, não só da sua vida pessoal, mas também da sua vida profissional. E a nossa primeira capa nesse divisor de águas é a arquiteta Simone Almeida, que estampa, conta a sua história, sua história profissional. E eu estou super feliz com isso. E além, lógico, da nossa capa com a arquitetura, nós também temos moda, saúde, beleza, fitness, gastronomia. É uma revista que traz muita informação, para que o nosso leitor, ele consiga ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso mercado. E também, fora do Brasil, as novidades que tem lá fora, os novos tratamentos médicos, tratamentos estéticos. E esse que faz o diferencial da revista Fashionista. E aqui, nessa festa linda, com a banda Forró dos Chefes, que está esquentando aqui os nossos convidados, tivemos o prazer de receber também o sanfoneiro Cezinha, que deu uma palhinha para a gente. Ah, uma festa linda. E eu só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, aos meus clientes, por acreditar na revista Fashion News. E a grande parceria aqui foi a Mariage, um buffet maravilhoso de comidas típicas. Teve também o casamento da Jéssica Gambarra, que é filha da Magdala, do Joaquim, que é da Mariage. Uma festa linda. Então, é uma casa de recepção que pode, qualquer evento pode estar aqui. E hoje, a gente traz o Arraiá Fashion Mariage. Pois é, essas novidades do evento, você fica vendo aí nas imagens. E as novidades da revista, procura o exemplar no ponto mais próximo à sua residência. Eu quero o seu amor, você tem que me dar, gostei do seu sorriso, gostei do seu olhar. Quando você me olha, eu fico todo arrepiado, meu bem, já reparei que eu estou apaixonado. Eu quero o seu amor, você tem que me dar, gostei do seu sorriso, gostei do seu olhar.